De praticamente classificado para as oitavas de final da Libertadores, há mais do que ameaçado depois de uma derrota para o Lanterna do nosso grupo. 1x0 contra a Universidade Católica nos deixou em maus lençóis e hoje, senhoras e senhores, temos Grêmio, depois Chapecoense. Mas aí o terceiro jogo é aquele, é contra o Olimpia, é direto, são seis pontos em disputa. O Olimpia tem seis no momento, Corinthians com nove, em caso de derrota a gente fica fora do G2, os dois classificados para a última rodada da Libertadores. Isso é claro se o Taleres bater a Universidade Católica. Tá, manda a série, tá curtindo ela de verdade, fortalece o trampo, bora bater nossa meta de sempre. Mil likes para garantir, quem sabe, dois vídeos por dia. A escalação do timão é a mais titular possível. A Arena Neoquímica tá abarrotada, a torcida no pique, estamos invictos ainda no Brasileirão. Uma vitória, um empate e vamos em busca da segunda vitória. A bola rolando contra o Grêmio. Aqui o Guga já tenta no Malcom, ele vem sendo muito elogiado, entrou muito bem como uma luva se encaixando nesse elenco. Elias Manuel faz o giro, solta a bomba, é gol do Grêmio. É gol do Grêmio, rapaziada. 1x0 Elias Manuel e vai pegar cá, provocou, hein, velho. Provocou, na moral, pegou a nossa bandeira do Corinthians, né, a bandeira do escanteio ali tem a bandeira do Corinthians. Ele pegou para fazer aquela provocação, tá querendo o quê, mano? Ele tá querendo que a gente humilha. Vamos jogar a série agora, velho. Não gostei daquela atitude, é como se pegasse o escudo do São Paulo lá do Morumbi e começasse a pisar em cima. Algo que já ocorreu em outras vezes. Agora ele tá caçando, hein. Olha o Malcom, toca pro Gabi. Já vamos começar, mano. Já mete pressão. Tá provocando o Corinthians. Tá achando que vem aqui na arena, pega a nossa bandeira e faz a festa. Hoje não, meu parceiro. Não tem dessa. O jogo agora vai ficar quente, mano. Nervos, a flor da pele. Aí o Kaique Barbosa esticou no Léo Gomes. Vem o Grêmio tentando de novo o cruzamento. Vai que é nosso aí, Ivan. Sai rápido, time. Vamos lá. O Gabi tá pedindo, mas não era nele, cara. Ela no meio campo. Elias Manuel vaiade muito pela fiel torcida. Tá provocando, tá pegando. Os jogadores do Corinthians já estão nervosos com ele. Aí o Pedro Lucas tentou tirar essa. A gente briga. Boa, Maicon. Aí o Gabi já pro contra-ataque com a Rasca. Esticou ela no Malcon. Tem falta, tem vantagem. Vamos seguir o lance. Aparece aí a Rasca pra chegar batendo. Faltou perna pro Uruguaio. Elias Manuel veríssimo. Chega duro, chega limpo. Recupera pro Timão. Aí o Roger Guedes tá passando. O Gabi já viu. Esperou, tocou. Segue vantagem aí pro Timão. Roger Guedes na área. Olhou, tentou o tapa no Arrascaeta, mas demorou. Roger Guedes tá muito lento nessa ponta esquerda. Apesar da gente ficar nervoso aí com a provocação do Elias Manuel, a gente tem que ter um pouco mais de calma pra saber jogar, véi. É o seguinte. Vamos meter o Paulinho ali. O Roger Guedes tá apático em campo. E a gente vai tirar um zagueiro. É isso mesmo. Já começa na loucura. Yuri Alberto vem pro ataque pra fazer uma dupla de centro-avantes com o Gabi. Olha, a bola tá rolando aí pra segunda etapa. É tudo ou nada, véi. A gente não pode deixar o Grêmio ganhar depois dessa provocação desse cara aí, ó. Elias Manuel. Aqui o Ferreirinha dispara, vem marcação. João Vítor já passou. Elias Manuel tentou o segundo. Bota a volta. Janderson, trave. Ferreirinha na sobra. Pressão do Grêmio. A gente abdicou de um zagueiro. Sabíamos que poderia acontecer isso. Mas se pegar aqui também, bebê. É um abraço. Olha o que eu tô falando. O Maicon disparou. O Malcom tá pedindo. O Gabi também. Bola pro Gabi. Protegeu, viu? Devolveu. Na boa, Maicon. Aí com o Yuri Alberto saiu pra dar um tapasso. Passo de qualidade pro Malcom. O zagueiro foi muito bem no lance. Bola no alto. A Aranha ganha. Vem Timão. Não dá bom, cara. Não pode dar essa bola nas costas. Bola lançada. 60 minutos. Elias Manuel não ganha. Patrick de Paula. Erra o passe. O Patrick de Paula. A torcida vaiando ele também, cara. Perderam a paciência com o Patrick. Olha o Elias. Olha o Elias Manuel. Perdeu, mano. Ainda bem se esse cara fizesse segunda aí. O bicho ia pegar de vez. Cara, vamos sacar aí o Patrick de Paula. Eu vou colocar o Zé Gabriel. Mas a torcida vai vaiar ele muito. O Patrick de Paula realmente tá péssimo. Olha como ele saiu de cabeça pra baixo aí. Torcida gritando, vaiando. Ele xingando. Não gostou de ser substituído. Já tem mais uma polêmica nesse jogo, cara. Meu amigo. Aqui o Ivan sai na boa com o Maicon. Domina aí o meio de ligação do nosso time. Tem Yuri ao perto passando. Vamos dar o tapa nele. Nossa senhora. Yuri briga. Ganha. Arrasca chega na tabelinha. A gente tá forçando o último passe, velho. Tem que tocar às vezes um pouco mais de longe. Gabriel Teixeira. Pedro Lucas. Marcação vem em cima. Ferreirinha com ela. Aí não, cara. Vai, Guga. Vai, Guga. Bola lá no Pedro Lucas. O Arana chega. Ele olha o Elias Manuel. Bola passa por todo mundo. Elias vem nela ainda. Chega. Chega firme. Chega na boa, Zé Gabriel. Pegou ali fora do campo. O juizão já chegou. Vai pintar amarelo pro Elias Gabriel. Zé Gabriel, aliás. E a torcida aplaude ele, né, mano? Tão pistolas aí com o Elias Manuel, ó. Olha a entrada que a gente deu, mano. Já é pra dar um chega pra lá e falar que aqui na Neoquímica Arena tu não vai ter essa vidinha de provocação, não, meu irmão. Vai ter que jogar, mas sem provocar, que senão o bicho pega. Bola vem. Jonathan trava. Essa é a bola, Elias. Elias Manuel, véi. Cara, esse é o carrasco. Esse é o carrasco, ó. E provocando novamente na comemoração, ó. Foi pro lado da torcida. Treinador geração gamer. Também pistolaço. O segundo. A gente deixou a raiva invadir aqui, mano. E a gente não jogou nada. Literalmente não jogamos nada. Bola nas costas do Arana. Ele vem correndo. Lançamento pro Jonathan Robert. Vai pintar o terceiro. João Vitor. Salva o timão. Bola sai da errada do Ivan. Outro que também tá começando a não cair no prestígio da torcida. Aí o Gabi. E o Roberto Malcom. Passou, recebeu. Vamos lançar, bebê. Vai, vai, vai. Que bola pro Gabi. Chega zagueiro antes. É hora de ir pro tudo ou nada. Vamos lá, rasca. Levanta essa na área. Subiu. Defesa. Vai sobrando o Paulinho. Adriel defende. Fernando Henrique saiu. Bateu na trave. Olha o rebote. Arana. Elias Manuel. Quase o terceiro, velho. Meu Deus. Tem bola aí pro Zé. Zé Gabriel dispara. Vamos. Tá pedindo o Gabi lá na frente. Chegou nele. Tocou. Caiu. Cadê a falta, velho? Cadê a falta? E o Gabi pegou lá sem bola, hein? Pegou o zagueiro do Grêmio sem bola. Ele já tem cartão amarelo. Gabriel Barbosa tá sendo expulso no jogo mais polêmico da nossa série até aqui, cara. Terceira temporada, ó. Gabi caiu. Não gostou da não marcação de falta. E foi aí na agressão do capitão do Grêmio. Eita, que vida dura, hein? E acaba o jogo, mano. Elias Manuel vai provocar de novo. Tá ele aí comemorando sendo eleito o melhor em campo, camisa 99. Mas vai ter troco, mano. Pode anotar aí que a gente vai dar esse troco. Ele chegou humilhando. Pegou a bandeira do Corinthians. Fez 1x0. Fez 2x0. Fez provocação pra cima da torcida no segundo gol também. E tomou um cartão aí o Gabi em cima dele e outro do Zé Gabriel. Vou falar, véi. Essa derrota aí não tava nem de perto nos nossos planos. O Corinthians agora tá parecendo que tá acabando aquele noivado com a torcida. Saímos vaiados do último jogo. Muito vaiado o Patrick de Paula. Inclusive, ele não é mais titular desse time. A torcida tá certa, véi. Tá sendo vaiado. Ele ainda foi revelado pelo Palmeiras. Aumente muito a confiança do time agora sem ele. Vamos promover aí o Zé Gabriel como novo titular desse time. A gente vai manter novamente essa formação. Mas o Roger Guedes também não tá bem. O Paulinho, quando entra, também não tá 100% pra gente ter tanta confiança. Tá formado, mano. Esse é o time aí pra encarar a Chape. Arena Condá. A torcida da Chapecoense acreditando depois do time do Corinthians não jogar nada contra o Grêmio. Mas é hora da gente mostrar o nosso potencial, mano. Vamos pra dentro. Dele pro Maicon, tabelou com o Yuri Alberto, veio buscar o jogo. O Yuri arranca, vê o Willian na direita livre. Vai encarar o Willian. Traz ela, tem o Maicon. Chumbo grosso, chumbo grosso. Vem a bomba. Por cima. Zé Gabriel desarmou. Olhou o Yuri Alberto, chamou o Willian. Um, dois entre eles. Vai o Willian, toma por cima. Que bola do Yuri. E o Willian. Gol do Corinthians. Zé dele. O ídolo. O experiente muito. O Cascudão. O Willian balança a rede. É jogador Cascudo. É jogador pra quando tá na pressão, ser colocado pra jogar. Yuri Alberto tá pedindo, dominou. Tocou, adiantou ela no Paulinho. Tabelou com o Maicon. Aí o chumbo grosso. Volta a bola pro Yuri. Vai experimentar também. Ó, o Willian tirou o nosso chute. Mas brigou, ficou com ela. Adicionou ali na direita a passagem do Fagner. Vamos no um, dois. Boa tabela. O Willian chegou, cruzou na boa. Rede pra fora, mano. Eu jurava que era gol. Zé Gabriel adianta ela pro Yuri Alberto. Vamos lá, Willian. Chega comigo, Willian. Toma essa devolve. E que tabela. Olha o segundo. Gol do Corinthians. E Yuri Alberto. Gol do Corinthians. Aproveitando as chances que vai tendo. Chamou de tabela o Willian. Que partida também do Willian, né? Um gol e uma assistência agora. Yuri Alberto no mesmo esquema. Pra poupar mais um grande jogador, vamos tirar o Michael, cara. Fechar ali com o Xavier, meia de ligação não. Vai jogar como volante também, posição original dele. Vamos tirar a nossa dupla de zaga. Vai o Bambuzão. E vamos colocar também o Nino no lugar do Lucas Veríssimo. Nesse exato momento, onze reservas. A gente tá com o time inteiro aí pra decisão na Libertadores. O Willian tá passando de novo o calcanhar do Fagner pra ele. O time toca bem ali, vai gastando tempo. Tem passagem pro Yuri. Pro Yuri Alberto. Capricha aí, Xavier. Vem bola levantada. O Willian sobe. Tirou a defesa. Voltou no Ayrton Lucas. Matou no peito. Soltou a bomba. Explode na defesa. É contra-ataque da Chape. Lançamento. Defesa exposta demais. Aí complica. Vem Ivan fazendo a falta. Juizão não deu, hein, cara. Ele não deu a falta. Olha que doideira. É o João Paulo, aliás, que saiu. Já esticou ela no Paulinho. Toque de primeira. Yuri Alberto. Willian. Já viu o Yuri. Vai, Yuri. Vai, vai, vai. Vai proteger, cara. Eu queria que o goleiro saísse. A gente tinha que ter finalizado no segundo, no primeiro domínio já. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Arena Condá. Voltamos a vencer no Brasileiro. Yuri Alberto. Partidaça. Willian na mesma coisa. Voltamos a subir. Sétima posição agora no Brasileiro. Vamos para a decisão de Libertadores. É tudo ou nada. A vitória nos garante a classificação. E a gente vai com o time 100%. Gabigol volta aí de expulsão, né. Sobe o som da Libertadores. Neoquímica Arena. A fiel torcida não abandona o barco. Mas, cara, a gente está ameaçado. De uma super vaia. Em caso de não vitória hoje. Autoriza o árbitro. É decisão. Valendo as oitavas da Libertadores. Vamos para dentro. Aí o Arrasca já dominando. Tabela ela com o Zé Gabriel. Tomando a vaga aí do Patrick de Paula. Saiu o Arana. Aparece o Roger Guedes. Para encarar. Roger Guedes devendo nessa temporada também. Tentou jogar de individual. Não deu. Volta ela para o Arana. A Rascaeta pede no biquinho da área. Voltou. Mais atrás para o Michael. Chumbo grosso. Gol do Corinthians. Michael. Apelou e muito nessa bola de fora da área. Não deixa o cara chutar que ele vai arrebentar. Soltou a pancada de canhota indefensável para o goleiro paraguaio. Agora está lá. Timão 1. Olimpia 0. Olha o chute. Aí prepara o escanteio. Alejandro Silva no segundo pau. Tirou a defesa. Rasca domina. Já adianta para o Arana. Tem contra. Ataque do timão. Olha o Gabi pedindo. Quem passa ali. O Malcom está chegando. Mas está marcado. Ficou difícil de tocar. Agora adiantamos. Vai Malcom. Tabela com o Michael. Vai Chumbo grosso. Prepara daí. Mano. Daí Michael. Está confiante. Zé Gabriel já vê o Michael passando. Vamos tocar por cima. Sutil. Bola para o Malcom. Chamou de tabela. Gabi ele. Aí sim bebê. Do jeito que ele adora. Malcom. Linha de fundo. Cruzou. Passou do Guedes. Veio no contrapé do nosso ponta esquerda. Balão para frente. Domina o Arana. Matou na caixa. Distribuiu com o Michael. Chama o Guga. Michael de novo. Ah Guga. Nossa velho. Santiago Vera. O time do Olímpia. Chega. Bola perigosa. Velhíssimo faz o corte. Pode ser um bom contra-attaque agora. Michael de prima. Aí com o Malcom. Adiantou no Gabi. Protege. Tenta. Lançamento forçado demais para o Roger Guedes. Michael ganhou mais uma no meio. Aí o Gabi. Já viu o Malcom. Oh Gabi. Gol. Esse passe não chegou velho. Briga. Ganha a frente o Michael. Tocou para o Gabi. Vai Gabi. Vai Gabi. Capricha na pancada. Rede. Gol. Do Corinthians. Gabi. 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 Gol. É o nome da fera. O artilheiro na Libertadores. Todo ano ele busca. E vai buscar mais uma vez. Recebeu essa bola. Soltou a pancada de longe. Ela toca na trave antes de entrar. 2x0 o timão. Vai Cabarreiro. Tentou o lançamento. Rock Santa Cruz. Veríssimo. Veríssimo. Faz isso mais não, cara. Nunca mais. Vai bola com o João Vitor. Saída lá na qualidade pela direita. Agora com o Guga. Apareceu o Malcom. Domina ela. Levantou ali para fazer uma graça. Vai Malcom. Tentou achar a peleta. Tocou na boa. Pediu devolução. Roger Guedes trabalha. Arrasca aliás. Com o Gabi agora. Vamos lá time. Está pedindo lá na direita. Recebe o Guga. Malcom foi fazer o facão. Estava marcado. Aí o Maicon. Vai chutar? Não chuta. Chama de tabela também. Mais uma bola devolvida. A gente está tentando ali. Mas o Olimpia se fechou, cara. Opa. Veríssimo desarma. Aí quebrou a linha. Vai arrascar. Ah, mano. Cabarreiro. Limpa a jogada para o Fernandes. Aí o Rock Santa Cruz. Veríssimo. Travou na bola, irmão. Na bola. Segue o lance. Perdeu de volta. João Vitor. Carrinho para salvar o timão. Os zagueiros dão sangue, mano. Eu tenho muita alegria de ter esses dois como titulares. Aí vem o Gabi. Bola para o Roger Guedes. É agora, Roger. Está devendo. Está faltando o teu, irmão. Vai para dentro. Encara. Limpa. Faz a finta. Solta a bomba. Explode. Volta com o Gabi. Gol. O goleirão salvou. Minutos finais. O Corinthians vai garantindo sua classificação para as oitavas de final da Liberta. Aqui o Zé. Zé Gabriel com o Roger Guedes. Tapa de letra no Gabi. Protegeu. Rolou para o Malcom. Faz. Malcom. Gol. Gol. Do Corinthians. Malcom. Camisa número 7. O cara dos abraços, né? Todo gol que ele faz, ele sai abraçando todo mundo. Recebeu essa bola. Contou com a sorte no desvio ali do zagueirão que tentou evitar o pior. Acabou nos ajudando. 3x0. Para voltar aquela confiança e o amor aí com a torcida que estava pegando no nosso pé. Agora é só manter, né, cara? Vamos manter o foco já garantidos nas oitavas da Liberta. E comemora muito, hein? Fim de jogo. O Roger Guedes não fez uma boa partida, mas se dedicou. E o Maicon, mano? O que falar desse cara que arma o time para o ataque e ainda faz vários golaços de fora da área. No último episódio ele meteu duas na trave. Hoje ele não perdoa. Corinthians classificadíssimo para a próxima fase. Para você que ama o canal, cara. E não deixou o like ainda, detona agora. E aproveita e continue assistindo Geração Gamer. Confira um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Tenho certeza que tu vai curtir demais. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Também. Que DO pessoal! Tchau, tchau!